Olá pessoal, 3B com vocês. No vídeo de hoje vamos ver os lixos que os americanos descartam. Olha, eu já fiz vários vídeos aqui no canal sobre esse assunto e sempre dá bastante sucesso. Então, vamos ver o lixo! Olha só, Lívia, um carrinho com um escorregador jogado fora. Nossa, mamãe, que fofo! Parece que é um ônibus escolar, né? É, bem fofinho. Olha aqui, eu só quero ver quantas polegadas ela deve ter. Umas 40? Ah, não, é mais que 32. É, deve ser 40, 42 que é legal. Olha, ali do lado do carro vermelho, filha, é um micro-ondas. Dá zoom, mamãe, pro pessoal ver. Olha lá, um micro-ondas. Já puseram aí pra jogar fora. Que dó, né? Olha aqui, Lívia, colchões. Nossa! Meu Deus! Olha essa moto que jogaram fora. Tá nova! Eu vou virar o carro, peraí. Olha essa moto! Olha essa moto que jogaram fora. Que dó! Que bonitinho! Olha que fofinha! Nossa, tá nova! Tá caçada! Vem, vem, vem! Já foi embora, já, hein? Olha só esse imóvel. Que lindo e novinho. Tá bem cuidado, ó. É novo! Aqui o pessoal joga muita coisa boa fora. Aqui é uma mesinha de computador e ali uma impressora, filha. Nossa, meu Deus! Imagina esse daí no lixo do Brasil. Jamais, né? Jamais! Aqui é tapete. É, tapete. Olha esse imóvel que fofinho que jogaram fora. Vou dar um zoom nele aqui, filha. Tá vendo? Que bonitinho. Parece que é um imóvel bem antigo, né? É, parece coisa antiga. Radeiras são um modelo diferente. Que bonitinho esse imóvel. Gostei. Aqui é mais colchão. Aqui tem uma poltrona e um abajur. O que é isso aqui? São grades, sofá. E ali, ó, no vizinho dele, ó. Aqui tem mais sofá, ó. Olha esse sofá de couro no lixo, filha. Uau. Ele tem um pequeno rasgo ali, ó. Do lado direito, tá vendo? Colocam até as almofadas junto. Olha, filha, essa televisão que jogaram fora. Nossa! Essa televisão é pequenininha, é modelo retrô. As pessoas vendem caro no eBay. Aqui eles põem no lixo e pronto. Eu acabei de passar ali por um lixo e as pessoas jogaram uma mesinha de vidro fora. Bem bonitinha. Muito fofo. Bem bonitinho. Aí eu virei o carro pra filmar aqui. E tá inteiro, né, mamãe? Não tem nenhum pedaço quebrado. É, até onde eu vi não tava quebrada, não. É. Joguei aqui o vidro. Aqui, ó. Olha que fofinha essa mesinha que jogaram fora de vidro. Não tá quebrada, não. Que gracinha. Ai, que dó. Vamos jogar isso. Oh, dó. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Nossa, gente, realmente. Dá vontade de alugar um avião e colocar todos esses lixos valiosos dentro e levar lá pro Brasil. É muita coisa valiosa. Então, um super beijo. Já se inscreva aqui no canal e deixe seu like. Tchau. Tchau. Tchau.